Diz pra mim Não sei por que todo esse mistério Mas uma vez eu tô falando sério É bem melhor a gente conversar Pra se entender e ver o que tá errado Vivemos como no passado Não vale a pena a gente desistir Eu não entendo Por que você está agindo assim Se tanto tempo a gente foi feliz Não é agora que esse amor Vai ter um fim Eu não entendo Por que você tomou a decisão De machucar de vez meu coração E me deixar mais uma vez Na solidão Não me diga não Pra se entender e ver o que tá errado Vivemos como no passado Não vale a pena a gente desistir Eu não entendo Por que você está agindo assim Se tanto tempo a gente foi feliz Se tanto tempo a gente foi feliz Não é agora que esse amor Vai ter um fim Eu não entendo Por que você tomou a decisão De machucar de vez meu coração E me deixar mais uma vez Na solidão Eu não me diga não Eu não entendo Por que você está agindo assim Se tanto tempo a gente foi feliz Não é agora que esse amor Vai ter um fim Eu não entendo Por que você tomou a decisão De machucar de vez meu coração E me deixar mais uma vez Na solidão Não me diga não Valeu, Fih! Foi um prazer cantar com você Valeu, Larissa Gomes Obrigado, querida Beijo! Não me diga não